É isso aí, a todos aqueles que acompanham na NET, é o ciclista Rodolfo de Freitas Galassi, sou eu, eu mesmo, muita loucura, chegando aqui em Córdoba. A Argentina, firmeza total, é isso aí, a bike de boa, muita loucura, aqui praticamente é uma divisa de estado, aqui eu estou entrando em Córdoba, e lá do outro lado você pode ver que tu é entrada de Santa Fé, certo? Então, aqui, Córdoba, então eu estou entrando em Córdoba agora, é praticamente uma divisa de estados a todos que acompanham na NET aí, aquele abraço do DJ Rodolfo Freitas, valeu aí, muita loucura, firmeza total, é nóis!